As mulheres têm conseguido cada vez mais espaço no mercado de trabalho nos últimos anos e a participação delas em cursos de qualificação profissional tem ajudado a conquistar uma vaga e garantir independência financeira. Leni sempre foi manicure, mas a renda dela não era suficiente para pagar as despesas do mês. E para investir mais na educação dos dois filhos adolescentes, ela decidiu mudar. Procurou o Centro de Referência de Assistência Social no município de Formosa, em Goiás, e fez vários cursos de artesanato à formação de auxiliar administrativa. Mas ela quer mais, vai fazer vestibular. Quem sabe eu consegui fazer a faculdade. Tem duas faculdades que eu tenho a maior vontade da minha vida. Pedagogia e serviço social. Os cursos dos dois Centros de Referência de Assistência Social de Formosa são oferecidos a pessoas a partir de 18 anos e a vida de quem já se qualificou mudou. Muitas mães que vêm, que dão testemunho, é que não tinham dinheiro, um dinheiro extra para comprar alguma coisa para os filhos, né? E hoje, com o programa, elas aprenderam a fazer artesanato, fazer unha. Então, com isso, elas melhoram a renda da família. E não é só isso. Além de gerar renda, a qualificação, por meio do Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego, melhora a autoestima das alunas. O Pronatec está de parabéns. E as pessoas que fazem o curso mais ainda, né? Porque eles vão se sentir assim com a autoestima elevada e a vida deles vai melhorar. A participação das mulheres no mercado de trabalho no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Os registros da RAIS 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que cresceu quase 6% o número de mulheres com carteira assinada, se comparado ao ano anterior. E a relação dos salários entre homens e mulheres também tem se modificado. Em 2012, o salário médio real de admissão das mulheres alcançou R$ 917,87, contra R$ 1.067,66 dos homens. Em 2011, esses valores eram de R$ 874,63 e R$ 1.019,34. Segundo a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, o público feminino tem se preparado mais com o Pronatec e ocupado mais espaço nos postos de trabalho. E o resultado é um salário melhor. Nós temos em parceria com o Ministério da Educação, né? No Pronatec e com o MDS e também com o Ministério do Trabalho e Emprego, políticas, ações que levam à qualificação das mulheres, né? para se inserir no mercado de trabalho com maiores condições de competitividade.